Ainda com o aspecto operário, a Vila Madalena foi tomada por estudantes da Universidade de São Paulo, além de professores, artistas e intelectuais, a partir da década de 70. Na região, o Beco do Batman hoje atrai turistas e moradores por ter uma das maiores exposições de grafite a céu aberto. O estudante Jefferson Oliveira valoriza a variedade. O ar daqui é muito, sei lá, diferente. Tem uma galeria de arte ali do lado, vê essas pinturas, sei lá, grafite. Algumas quadras para cima, a marca é a boemia. O jeitão da vila foi tomando forma ao longo do tempo. A cultura passou por transformações, os bares se profissionalizaram e a região ficou mais regrada, com limite de horários e para a organização. Aqui é uma das portas de entrada da Vila Madalena. É para cá que os turistas vêm quando querem conhecer o bairro. A Vida Boêmia de São Paulo. Parece um cruzamento comum. Poucos carros passando, as coisas ainda se ajeitando no fim de tarde. Depois, a rua fica completamente ocupada. À noite, já há alguns anos, começou um movimento de ocupação das ruas. As pessoas deixaram de pagar para entrar nas baladas e passaram a ficar nas ruas e calçadas. Com esse movimento de ocupação das ruas, os bares mantiveram as bandas, mas para um público que fica, na maioria, do lado de fora. A vila tem de tudo e para todos. Se tem uma coisa que os frequentadores da vila concordam é que existe, sim, amor em São Paulo. E se existe mesmo, ele está na Vila Madalena. Com certeza existe. Existe amor, sim. Acredito que tem aqueles amores da noite, amor de balada. E também eu conheço pessoas, tenho amigos, se conheceram aqui e estão casados até hoje, né? Eu vou falar para todo mundo, vou falar para todo mundo, que eu só quero é você.